Os últimos episódios do Dominó serão gravados em vídeo e se queres assistir à gravação, entra em clubino.pt, segue as pistas que eu vou dar aqui e participa no concurso. No final deste episódio, vou dar a terceira e última pista e atenção que estamos a falar de um só caso que já foi abordado no Dominó. Boa sorte! A CIDADE NO BRASIL Depois foi a Mariana, de 24 anos. Abdul foi detido num local depois de muita resistência. Esta é a história daquela manhã sangrenta de março. Bem-vindos ao Dominó, um podcast da MC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. No dia 28 de março de 2023, Portugal viu-se assolado com uma notícia que fazia crer que tinha havido um atentado terrorista em Lisboa. Seria este o primeiro? Não se sabia muitos detalhes, apenas que o atacante era um homem afegão, com estatuto de refugiado e que tinha perdido a sua mulher no incêndio, no pior campo de refugiados da Europa, na ilha grega de Lesbos. Muitas questões foram levantadas. Quem era este homem? Por onde tinha andado? Será que pertencia a alguma célula terrorista? Qual foi a motivação para atacar tantos inocentes e matar duas mulheres? Devo confessar que até sair ao despacho da acusação, havia uma parte de mim que se compadecia com a dor de alguém que tinha vivido um inferno na terra, no pior campo de refugiados da Europa. E ainda perder a mulher? Mas a acusação fez revelações que desconhecíamos por completo. Era necessário conhecer a motivação. O que terá levado este homem a cometer estes crimes idiotos? Seria terrorismo? Um surto psicótico? Mas antes de contar a história de Abdul, importa conhecer a simpática comunidade ismaelita onde ele estava inserido. Estima-se que existem cerca de 8 mil ismaelitas em Portugal e no mundo ascendem os 14 milhões. Distinguem-se por ser uma comunidade muçulmana liderada por um imã vivo, o príncipe Karim Aga Khan, com descendência direta do profeta Maomé. Imã é a autoridade religiosa do ismaelismo. É como se fosse o papa, para o catolicismo, o líder máximo religioso. Os ismaelitas representam uma minoria islâmica mais liberal dentro do xiísmo, que, por sua vez, são opositores político-religiosos do sunismo, que pertencem a um ramo mais radical. Para se ter uma ideia, os membros do autoproclamado Estado Islâmico são sunitas radicais. Os ismaelitas nada têm a ver com este ramo radical, pelo contrário. Para vos dar um exemplo, é promovida a independência e a liberdade das mulheres e não costumam usar véu, muito menos burca. Aga Khan foi o título dado pelo chá da Pérsia em 1817. Desde então, a sucessão destes imãs é hereditária. Já houve, portanto, várias gerações. Tudo na mesma família. Só se estraga uma, como se costuma dizer. Neste caso, só é graciada uma família. É como a família real. O Aga Khan tem o dever de ajudar a melhorar a qualidade de vida dos seus seguidores e das suas comunidades nas sociedades onde vivem. A dinastia Aga Khan, desde muito cedo, está focada no desenvolvimento intelectual, com atividades culturais e de propaganda religiosa que se encontram agrupadas na rede Aga Khan para o desenvolvimento. O Centro Ismaelita de Lisboa é exemplo disso. Uma espécie de mesquita que, para além de um local de oração, são lecionadas aulas e desenvolvidos vários projetos de ajuda aos mais necessitados, como, por exemplo, aos refugiados. Atualmente, o líder é, então, o príncipe Karim Aga Khan, um dos homens mais ricos do mundo. É comparado à realeza, até porque é intitulado de príncipe, e podemos ouvi-lo aqui num discurso, os chamados Fireman. Eu acho que seria louco de acreditar que não há problemas. A vida é feita de problemas. Eles ocorrem todos os dias para apenas sobre todo mundo do mundo. E eu acho que é importante que nós devemos simplesmente acertar que isso é a vida. E nós devemos viver-o completamente e corretamente. Para todos vocês, eu desejo felicidade e baracate em tudo o que vocês fazem. E eu admiro e agradeço-vos. Ele é tido em muito boa conta por toda a comunidade internacional, não só por aquele que representa, mas porque trabalha ávidamente para combater a pobreza. Focado na educação e na saúde, tem construído várias escolas e hospitais em todo o mundo, nomeadamente em países subdesenvolvidos. Karim sucedeu ao seu avô Aga Khan III, que foi criado não só com os preceitos do Islão, mas também com os valores do Ocidente. E vocês perguntam, então porquê é que sucedeu o neto Karim e não o filho, que se chamava Ali? Porque o filho, ou seja, o pai de Karim, era um engatatão de primeira apanha. E o pai, portanto, o Aga Khan III, não confiava nele para liderar. O pai de Karim nunca chegou a ser o líder dos ismaelitas. Chamava-se Ali Aga Khan. Era um socialite e casou várias vezes. Entre as suas relações mais famosas está o casamento com a bela e inebriante atriz Rita Aworth. Rita Aworth deixou a sua carreira de atriz para casar com Ali e tiveram uma filha, a Yasmin Aga Khan. Mas o casamento nem três anos durou. Aliás, enquanto ainda eram casados, Ali ficou noivo de outra mulher, uma outra atriz americana, filho da mãe. Claro que o Aga Khan III, o imã da altura, não apreciava nada o comportamento do filho. E antes de morrer, anunciou a sua sucessão e saltou uma geração e fez ele bem. Até porque Ali morreu pouco depois do seu pai, em 1960, na sequência de um acidente de automóvel. Já Rita Aworth voltou ao cinema, mas era muito bêbada. E cedo contraiu Alzheimer. Morreu aos 68 anos. Linda à mesma, mas demente. E é uma das minhas atrizes favoritas, devo confessar. Adoro-a. E agora sim, vamos à história de Abdul Bashir Kaili. Comecemos com a sua jornada antes de chegar a Portugal. Em 2016, Abdul e a sua mulher, Nazanin, era o seu nome, juntamente com o filho de ambos, fogem do Afeganistão por se sentirem perseguidos. Segundo Abdul, o facto de ele trabalhar como técnico de telecomunicações e a sua mulher como intérprete junto de estrangeiros, fazia deles um alvo. Chegam à Turquia, onde permanecem cerca de dois anos e é lá que nascem os outros dois filhos do casal. Mas em 2019, deslocam-se para a Grécia, mais precisamente para a ilha de Lesbos, onde chegam sem documentação. Não se conhecem, não em tantas circunstâncias, nem as razões que terão levado a esta mudança, possivelmente à procura de melhores condições de vida, como tantos outros milhares de pessoas. Ali chegados, é feita uma nova documentação e pedem proteção internacional. Foram alojados no campo de refugiados de Mória, o tal inferno na Terra, onde as condições de vida são deploráveis. Há muita violência, miséria, insalubridade e uma série de problemas que vamos conhecer melhor com a advogada especialista em direitos humanos, Inês Avelãs. Mas mais para o final do episódio. Os refugiados enfrentam sérios problemas a todos os níveis e são centenas de milhares que arriscam a vida para ter uma vida melhor. Preferem morrer a tentar do que ficar no seu país que os mata. E quando chegam à Europa, a terra sonhada torna-se num pesadelo vivo. Em 2019, a família instala-se então num contentor num outro campo de refugiados, também em Lesbos. E em dezembro desse ano, no dia 5, deflagra um incêndio na habitação. Eram 2 da manhã, quando o incêndio começa. Os três filhos e a mãe Nazanin estavam a dormir. Com o contentor a arder, Abdul apressa-se a retirar os filhos, mas a sua mulher é totalmente consumida pelas chamas. É muito comum haver incêndios nos campos de refugiados, por isso, à partida, ninguém desconfiou que se poderia tratar de um crime. antes um infeliz acidente, como de resto são quase todos os acidentes. Infelizes. Porém, é aqui que surge o primeiro red flag. Só mais tarde são levantadas suspeitas sobre a morte de Nazanin. Não sabem que circunstâncias, se foram os pais da jovem a procurar respostas, os vizinhos ou as próprias autoridades gregas. O que é certo é que foi o próprio Abdul quem ateou fogo, usando uma chama direta e deixou uma botija de gás ao lado da mulher, enquanto ela dormia. Quando a roupa de cama começou a arder, Abdul apenas retirou os seus três filhos. Não acordou a sua esposa, que sofreu de um problema cardíaco, nem a tentou salvar. Impediu até a um vizinho de ajudar a apagar o incêndio com o extintor. Abdul nada fez, nem deixou fazer. E 20 minutos depois, houve-se uma explosão. O seu plano parecia ter funcionado. Uma semana depois do incêndio, Abdul e os três filhos foram transferidos para o continente grego. E mais tarde, numa entrevista para lhe ser concedido asilo, altera o seu apelido e a data de nascimento. Até aos fins mudaram o nome de Kiel para Kylie. Desculpa, eu não devia estar a rir. É só porque Kylie, assim, tem um H no meio, de certeza que não é assim que se diz. Eu estou... Porque parece Kelly, não é? Mudaram de Kiel, que era muito óbvio, Kiel, para Kylie. Ok. Por esta altura, a investigação já deveria suspeitar dos atos criminosos de Abdul. Não se percebe como é que ele conseguiu escapar, mas a mudança do nome e da data de nascimento fez com que a sua ligação ao incêndio fosse mais remota. Quando é instaurado um processo de crime contra Abdul e mais tarde um mandato de detenção nacional, já ele tinha outro apelido e estava longe da Grécia. Aliás, estava em Portugal. Quanto ao mandato de detenção internacional, onde é procurado um Abdul Kiel ou Kylie, aqui já são, neste mandato de detenção internacional, já são contemplados os dois apelidos, é emitido apenas a 29 de março de 2023. Portanto, um dia depois do atentado. É possível que os tribunais gregos sejam tão lentos como os portugueses, mas também é importante referir que os problemas nestes campos de refugiados são aos milhares, compreende-se por isso alguma morosidade e dificuldade em lidar com também a informação. Deve ser à vontade de ir ao pior trabalho do mundo. Da tarde da burocracia. Demorou por isso algum tempo a ser instaurado um processo de crime contra Abdul, que aconteceu mais de um ano depois do incêndio. O que é certo é que deu tempo para Abdul fugir para outro país, não sem antes pedir asilo e estatuto de refugiado para ele e para os seus filhos, algo que foi concedido rapidamente tendo em conta a vulnerabilidade da sua situação. Um pai viúvo com três filhos a seu cargo, que tinha perdido a mulher e os meninos tinham perdido a mãe num incêndio. Quando é feito o mandado de detenção nacional, Abdul estava já em Portugal. No dia 19 de outubro de 2021, Abdul, usando e abusando a sua condição, de resto por criada, chega a Portugal, vindo da Grécia e ao abrigo do Programa de Recolocação de Refugiados, apoiado pelo Programa de Apoio a Migrantes e Refugiados do Centro Ismaelita de Lisboa. E é aqui que ele vai espalhar ainda mais o terror. No seu processo de recolocação em Portugal, não existia nenhuma informação prévia sobre a suspeita de crime e Abdul e os seus filhos são rapidamente apoiados pela rede de desenvolvimento do príncipe Karim Agakhan, onde Farana Sadruni, chamemos-lhe apenas Farana, era a coordenadora do projeto com quem a Abdul tinha contacto direto. O apoio não tardou a chegar. É oferecido a Abdul e aos seus três filhos um apartamento em Odivelas, mobilado, com eletrodomésticos, cozinha equipada, o centro assegurava também a água, eletricidade, gás, internet, telemóvel, bem como a renda e as restantes despesas, tudo suportado pelo projeto do Centro Ismaelita. Para além disso, recebia ainda cerca de 600 euros e ainda uma verba para despesas de saúde, educação e questões familiares. Eram também oferecidas refeições prontas, excepcionalmente, por se tratar de um pai sozinho, com três filhos menores. Os meninos foram também matriculados na escola, dois foram para o público e o mais novo para uma escola privada, por não haver vagas no ensino público. Um mês depois de Abdul chegar a Portugal, começam as primeiras mensagens a Farana. Nestas mensagens, ele queixava-se constantemente que lhe faltavam tapetes na casa, casaco, que só tinha uma secretária, que lhe faltava uma mesa para brinquedos, de falta de chá em pó, opa, ele queixava-se que faltava chá em pó. também se arregulava ter de ir a Lisboa para consultas. Num mês, a Abdul ganhou as manias todas de quem não gosta de Lisboa, nem de ir ao centro. Também queria uma mulher para lhe limpar a casa, cozinhar e tomar conta dos filhos. Estamos aqui a fazer falta uma escrava, não é? Bom, opá, era uma prima dona. A Abdul tornou-se uma prima dona assim que chegou a Portugal. Ele não pedia, ele exigia que Farana lhe tratasse destes assuntos e não demorou muito até as mensagens ganharem um cariz romântico. Chega a dizer que a ama. Um ano antes do atentado, Abdul ainda dá um saltito à Alemanha com os seus filhos atrás, coitado, já deviam estar fartos de viagens, já deviam enjoar, não é? Ainda chega a requerer pedido de asilo no país, na Alemanha, mas como já tinha estatuto de refugiado em Portugal, não foi aceito, até porque não podem acumular estatutos. Enquanto lá esteve, Abdul continuava a chatear, que é mesmo assim, Farana por mensagens com queixas constantes e ao mesmo tempo a declarar-se a ela. Pó por Farana, Xissa. Volta a Portugal dois meses depois e começa a mandar mensagens a Mariana, que passou a ser a pessoa encarregada do seu caso e que pertencia também à equipa do Centro Ismaelita. Passou também a ser a próxima vítima de Abdul. Os filhos voltam então a ser matriculados na escola e oferecem a Abdul a hipótese de, enquanto ele frequentava aulas de português e formação, o Centro Ismaelita tomava conta dos seus filhotes nos serviços de babysitter e os meninos chegaram mesmo a participar em várias atividades dinamizadas pela comunidade. Tendo em conta as mensagens românticas enviadas por Abdul, Farana responde muito mais tarde e esclarece A relação é estritamente profissional e exige respeito. Mas isso pouco ou nada importa a Abdul. Não só continuou como estendeu estas mensagens a Mariana e chega mesmo à minha sala. Diz-lhe para ter cuidado. Ao mesmo tempo, Mariana, de 24 anos, desabafa com a sua colega, com Farana, e diz-lhe que também ela já teve de o meter no seu lugar e confessa que o caso está a escalar, que não há como ter mão nele, que já tinha dado para ver que Abdul Bashir era maluco. Há aqui também um marco importante que poderá ter sido mais uma falha no sistema. Em maio de 2022, Abdul chegou a ser encaminhado para a avaliação psicológica na Cruz Vermelha em três momentos diferentes e os técnicos concluíram e esta para mim é a parte mais revoltante concluíram que ele não precisava de intervenção psicológica, que não tinha sintomas de estresse pós-traumático nem necessidade de ser seguido pelos serviços de psicologia. Nem ele tinha intenções de colaborar nessas intervenções. Será que os técnicos não falaram com a Farana ou com a Mariana? É que basta a palavra de honra. Basta olhar para ele. Ele tem aquele olhar de psycho. Sabem? Será que nem o olhar dele psycho fez soar o alarme junto dos técnicos? Aquele olhar vazio que das duas uma vai ter demência ou é esquizofrénico? Esta é a minha sensibilidade, mas eu também, pronto. Eu tirei psicologia. Às vezes é pela cara que se vê. Estou a brincar. Estou a brincar, está bem? Mas por causa dele era bastante... Abdul estava livre para ser maluca à vontade. Até porque, segundo a avaliação psicológica, estava tudo bem. É frustrante, eu sei. As mensagens começaram a piorar, desta vez, para a Mariana. Ele parecia obcecado por ela. Dizia que ela era linda, educada, inteligente. E era. É certo. Mandava também emojis de rosas, corações... No meio das declarações, as queixas mesquinhas continuavam. Precisava de uma mulher, de mais dinheiro, enfim, dava para ver que era psicologicamente muito, muito desequilibrado. Os vistos sóculos vermelha, depois de três avaliações, não percebeu isso. E as consequências foram as piores. Mas assim, toda a gente erra, não é só... É pena ter sido... Não é? Tudo isto foi escolando. Inclusivamente, passou a mandar e-mails à filha de Karim Aga Khan, que se chama Zara Aga Khan. E-mails que eram quase sempre devolvidos porque eram imediatamente plugueados. E ainda bem para a Zara. Eu quando digo Zara, penso muito na Zara. Quase que me saem um Zara Home a seguir, desculpe. Mas não. Mas não. Nestes e-mails consegue perceber-se o escalar da violência e o plano começa a desenhar-se. O plano do ataque. Em janeiro de 2023, a Abdul começa a transportar uma faca de cozinha do IKEA. que pertencia ao conteúdo da casa que lhe ofereceram. Nos e-mails enviados à princesa, Abdul vai de um extremo ao outro, de romântico a violento. Chega mesmo a enviar fotos das facas. Mas todos os e-mails são devolvidos. Nunca a princesa lhe respondeu. Ele chega mesmo a oferecer o filho mais novo como ofrenda. Pá, que prato este Abdul, Jesus. Em alguns destes e-mails chega a falar do seu professor de português, o Diogo, outra vítima. Queixava-se que ele tinha usado a palavra droga e que falou de armas, coisa que não lhe agradava e também, reparem, queixou-se à princesa que o professor de português tinha imprimido papéis de cor amarela. Coisa que é insuportável. Pai, não devia estar... Mas, às vezes, às vezes, as pessoas, não é, doentes mentais têm coisas engraçadas e isto de ele não gostar de papéis amarelos tem a sua piada. Mas, claro, tem a sua piada neste por menor porque depois não tem piada nenhuma, ok? Não me levem a mal. Para se ter uma noção do caráter completamente irrealista de Abdul, chega a pedir à princesa, por e-mail, um lugar na equipa olímpica de boxe. Ele disparava para todo o lado. Ao mesmo tempo, Mariana e Farana mostravam cada vez mais preocupação com este comportamento obsessivo que ia desde o queixume a declarações de amor e mostrava cada vez mais violência. Chegaram a reportar aos superiores este comportamento até porque Abdul, apesar de lhe serem oferecidos uma série de trabalhos e formações na sua área, recusava-se a ir. Abdul envia outra fornada de e-mails à Zara, Home, onde chega a admitir por diversas vezes que existem conspirações contra ele, que a equipa do centro ismailita lhe queria fazer mal e que teria agora de andar armado, pois podia precisar de se defender. Na semana antes do ataque, há vários aspectos que mostram ainda mais os traços psicóticos deste homem. Fez várias pesquisas na internet sobre interpretação de sonhos, muito associados à morte e à violência. Nomeadamente, sonhar que estava a dormir na cama com o cônjuge morto, sonhar com o regresso de um morto a casa, sonhos de explosões, incêndios, sonhar com o sogro, com armas, derramamento de sangue, enfim, o histórico de Abdul na internet metia medo a qualquer um. Como se não bastasse, ainda visitou sites pornográficos ligados à zoofilia. Desculpem fazer esta ligação, mas curiosamente, no dia antes do atentado, chegou a ser repreendido por não ter ido ao jardim zoológico com os filhos como tinham combinado. O centro ismailita tinha comprado quatro bolhetes para ele ir juntamente com os filhos, mas Abdul simplesmente faltou. que é estranho porque pelos vistos gostava muito de animais, não é? Poderá ter sido a gota de água esta última repreensão para uma pessoa que é completamente desequilibrada psicologicamente, o que nos leva até ao dia 28 de março de 2023, o dia seguinte, o dia do atentado. No dia 28 de março, Abdul sai de sua casa todo vestido de branco e uns sapatos pretos. Leva consigo uma mochila, uma bolsa de tiracolo e lá dentro uma pasta cheia de documentos, dois telemóveis, as chaves de casa e uma faca de cozinha, que já era a sua companhia desde janeiro, com uma lâmina de cerca de 13 centímetros. Estava embrulhada em guardanapos na sua bolsa de tiracolo. Chegou ao centro ismailita de Lisboa e entrou na aula de português lecionada pelo professor Diogo Piedade, o tal de quem ele já se tinha queixado. A aula começou às 10 horas, na sala 29, no segundo piso. A Abdullah era um aluno assido, mas saía da aula imperterivelmente à uma da tarde, quer ela já tivesse terminado ou não. Os colegas contam que ele era muito reservado, que não costumava cumprimentar ninguém, era formal, assertivo e altivo. Não convivia com ninguém, nem participava nas atividades extracurriculares de fim de semana. Dizia que tinha de trabalhar, mas era mentira. Vestia-se sempre de fato completo, com sapatos, mas naquele dia ele foi vestido de branco. Entra na sala e cumprimenta o professor, dizendo good fortune. O professor até estranhou a expressão, mas era mesmo isso que ele queria dizer. Good fortune. Durante a aula, estavam a falar de ordenados e de ter dependentes a cargo. A determinada altura, o professor Diogo questiona a Abdul sobre a sua situação atual e é interrompido por uma colega. Nesse momento, ele levanta-se, sai da sala de aula sem dar qualquer explicação. Recebe uma mensagem do sobrinho que lhe diz que estavam a fazer mudanças e ainda lhe liga. Uma conversa que tardou apenas 38 segundos. Depois, Abdul dirige-se até à sala 21, com a sua mala de tiracol onde levava a faca. Lá, encontrava-se Mariana a trabalhar, numa mesa oval, e ele pôs-a à bolsa junto da mesa de Mariana e tira a faca embrulhada em guardanapos. Num ápice, aparece-se até ao gabinete que se encontra ao fundo desta mesma sala, separada por um vidro. Entra no gabinete onde está Farana. Com a sua faca empunhada, na mão direita, desfere-lhe imediatamente vários golpes no pescoço que fazem Farana cair inconsciente no chão, ensanguentada. Mariana aparece-se a socorrer a colega e é neste momento que a Abdul ataca brutalmente a jovem. Mariana é golpeada com a faca de cozinha várias vezes na zona do pescoço. Cai no chão sentada, agarra-se ao pescoço na tentativa de estancar o sangue. Durante o ataque, Abdul também é ferido. O sangue nesta quantidade torna-se quase num óleo e ele próprio escorrega várias vezes e magoa-se com a faca. Quando a Abdul sai da sala 21, um outro membro, a Soraya, corre para acudir Mariana que ainda lhe tenta dizer o nome da pessoa que a atacou, mas mal consegue falar. Soraya repara que também Farana está inconsciente no chão e pega no telemóvel de Mariana e liga para o 112. Face aos gritos que se fazem ouvir por todo o centro, o professor Diogo e outros alunos saem para o corredor para tentar perceber o que se estava a passar. Já Abdul ia ao seu encontro até à sala 29. Encontram a Abdul cheio de sangue com a arma em rista correr na sua direção para o atacar também. Abdul ainda consegue acertar no professor com alguns golpes na zona do tórax, consegue agarrar no pescoço do professor mas falha e acerta-lhe na orelha. Quando Abdul se prepara para continuar a esfaquear o Diogo, tropeça no sangue no chão, o que faz com que o professor ganhe algum tempo e foge. Alguns alunos tentam demover a Abdul mas são ameaçados também. Ele corre para os atacar mas escorrega novamente. A certa altura, Abdul volta atrás em direção à sala 21 onde se encontra Mariana ainda viva e Farana ambas a esvair-se em sangue. Quando se aproxima de Mariana e repara que ela ainda está viva volta a esfaqueá-la. Os gritos espalham-se e aterrorizam todo o corredor. No gabinete envidraçado e fechado à chave encontra-se Soraya a falar com o 112. Mariana ainda tentou ir ao seu encontro para se salvar. Soraya ainda tenta abrir a porta mas Abdul captura Mariana no caminho e novamente dá-lhe os golpes finais em várias partes do corpo. Mariana morre ali. Quando o segurança do centro se aproxima da sala 21 onde está Abdul debruçado sobre a vítima Mariana ainda lhe grita para parar. Ele levanta-se e corre na sua direção. O segurança só tem tempo de o trancar à chave dentro da sala 21. Entretanto chegam dois polícias que estavam a trabalhar na loja do cidadão nas laranjeiras mesmo ao lado do centro Ismaelita. Quando chegam à sala tentam abri-la com pontapés e chegam a conseguir mas Abdul faz força do outro lado para eles não entrarem. As ordens dos polícias para ele largar a arma são completamente ignoradas e quando finalmente conseguem entrar na sala onde está Abdul ele ainda tenta esfaquear os agentes. Esgotadas todas as possibilidades de travar este comportamento selvático e agressivo dão um tiro nos membros inferiores. Abdul cai de joelhos no chão mas continua com a faca a tentar atacar os agentes. Quando se levanta para continuar a esfaquear leva com mais dois tiros ambos nos membros inferiores mas Abdul continua. Fazem então dois novos disparos e finalmente Abdul cai em silêncio sem nunca largar a arma mesmo depois de várias pancadas com bastão. Só quando chegam mais elementos atrás da PSP ele finalmente larga a faca. Abdul Kaili ou Kiel é detido. Para trás deixa um rasto de sangue e destruição. Duas vítimas mortais Farana de 49 anos e Mariana de 24 e mais uma pessoa gravemente ferida o professor Diogo. É também acusada a tentativa de homicídio de outras pessoas nomeadamente os alunos que tentaram socorrer as vítimas e também os agentes da polícia. Abdul é agora acusado de 11 crimes dois de homicídio agravado seis de homicídio agravado de forma tentada dois crimes de resistência com a ação sobre funcionários e um crime de detenção de arma proibida. O Ministério Público pede que o arguído seja declarado inimputável e dada a sua elevada perigosidade que seja internado num estabelecimento adequado psiquiátrico neste caso. A inimputabilidade prende-se com o facto de Abdul ter sido avaliado posteriormente desta vez não foi a Cruz Vermelha. e foi diagnosticado com esquizofrenia. Abdul apresenta uma perturbação de personalidade mista quer isto dizer uma perturbação narcísica e perturbação de personalidade antissocial ao que apelidam de narcisismo maligno de elevada gravidade. Concluem também que existe uma elevada probabilidade de o arguído vir a praticar outros crimes da mesma natureza e pede-se por isso o seu internamento psiquiátrico compulsivo. O julgamento começará nos próximos tempos e brevemente será conhecida a sua pena. Segundo conseguimos perceber os filhos terão sido entregues aos avós. Esperamos no fundo do coração que se encontrem em segurança e felizmente estão agora longe do pai. Eles também são vítimas do homem que deveria ser o seu pai que os deveria proteger e que friamente tirou a vida à mãe destes meninos que ainda nem chegaram à adolescência. Esperamos igualmente que tenham devido acompanhamento psicológico porque seguramente tudo isto os afetará para toda a vida. Esta é uma história muito triste. Sabemos que não se tratou de terrorismo essa hipótese foi rapidamente descartada. Abdul não pertencia a nenhum grupo terrorista nem nada no seu histórico suscita ligações a células deste género. Era e é esquizofrénico um homem perigoso. Será sempre assim. É certo que Abdul usou um sistema criado para proteger pessoas em situação vulnerável e não sabemos como foi a sua infância nem a adolescência e sinceramente pouco importará agora. Apesar desta exceção a condição de refugiado é realmente dramática. Os campos de refugiados na Grécia continuam a existir. Os problemas transbordam e vão além fronteiras. Que isto não sirva de desculpa para descurar esta causa que é bem real. Há crianças mulheres homens despojados de tudo doentes à procura de esperança e de melhores condições de vida. Nesse sentido conversámos com a advogada Inês Avelanche. Ela é especialista em direitos humanos trabalhou vários anos no campo de refugiados de Mória o pior da Europa e em jeito de conclusão gostaria que ouvissem um pouco das suas palavras e o seu apelo para que se faça um mundo melhor mais igualitário e é possível e há dinheiro e recursos para isso. Pronto, eu quando cheguei ao campo foi o campo de Mória era cerca de 20 mil pessoas num campo que foi pensado para 3 mil pessoas e sem aumento das capacidades do campo a partir daí. Portanto, tudo o resto era construções ad hoc completamente improvisadas. Tanto nas questões sanitárias como também nas questões de recolha de lixo desgotos e etc. Portanto, todo esse cheiro de desgotos e de recolha de lixo era isso que se sentia. No verão depois acumulava as questões também do suor e do lixo que estava a céu aberto a virtude. no inverno era a questão da umidade porque sendo uma ilha é também muito húmida e portanto aquilo tudo criava fungos e assim. Especialmente nesta Human Rights Watch até fez um relatório bastante preocupante porque havia no terreno materiais ainda das munições quando aquilo era um campo militar e portanto isso podia criar problemas de saúde às pessoas. a umidade o calor os campos tradicionalmente têm água corrente mas no verão aquilo é mesmo muito quente 35, 40 graus como também em Portugal e portanto a água nunca é suficientemente fresca para refrescar as pessoas e depois há a violência ou seja por problemas também psicológicos ou pela pressão que as pessoas sentem ou por alguma rivalidade que exista aquilo é sempre uma panela de pressão digamos assim que pode explodir a qualquer momento. Estavas a falar de como os apoios não são não te parecem bem aplicados porque existem várias verbas destinadas a melhorar campos de refugiados porque isso não acontece? Sim lá está eu diria que o problema não é como às vezes ouvimos que não há capacidade ou não recursos suficientes há recursos ou são aplicados de uma forma com a qual eu não concordo ou seja os recursos são aplicados para restringir as pessoas a chegarem primeiro com acordos com países terceiros como a Turquia o Egito etc a Líbia etc para aqueles que conseguem ultrapassar essas barreiras e conseguem chegar a território europeu a ideia é a mesma ter campos cada vez mais fechados e mais restritivos sem condições o mais afastado possível praticamente sem programas de inclusão e a ideia é precisamente dar a coisa para aqueles que já cá estão não deviam ter vindo e para aqueles que estão a pensar o ira não venham porque vão ser tratados isto quer dizer que mas agora os campos estão a ser construídos quase como se fossem prisões sim sim centros neste momento neste momento sim e continua a ser neste momento com esta construção de destes campos que são literalmente prisões mesmo fisicamente tem as prisões tem câmaras 24 sobre 24 têm câmaras de sensores à entrada têm sistemas com impressões digitais e com verificações como se fossem nos aeroportos portanto este controlo as pessoas formalmente não estão detidas mas informalmente estão detidas porque estão restringidas neste contexto e os refugiados as pessoas que chegam até lá têm noção dessas condições ou quando vão vão à procura de algo melhor claro mas têm noção do que podem encontrar eu acho que até há uns anos atrás não havia tanta essa noção porque era a ideia de ir para a Europa para melhorar as condições de vida para viver em paz etc e quando digo melhorar a vida não digo melhorar a vida economicamente mas ter uma situação mais estável e de maior segurança neste momento obviamente que as pessoas especialmente na questão com a Grécia e nos retornos ilegais a informação chega porque para chegar à União Europeia é quase impossível que não se recorra a métodos que não são regulares e portanto as pessoas sabem o que é que lhe vai aparecer esta é a minha impressão pessoal de ter vivido e contactado com muitos refugiados é que há sempre aquela esperança que no caso deles vai ser melhor e vão conseguir ultrapassar mais rapidamente as dificuldades mas neste momento já há informação de que as coisas aqui não são difíceis porque a política da União Europeia é ou seja bloquear antes de chegar à União Europeia e se não for possível bloquear e bloquear nas fronteiras as europeias em determinados e foi por isso que se fala das políticas de hotspots ou seja é bloquear nas fronteiras para que não vão para outros países mais centrais da União Europeia e é muito normal então estava a dizer que também há muitos problemas de doença mental de pessoas não acompanhadas tendo em conta as situações traumáticas que viveram não só quando chegam ao campo de refugiados mas também no país de origem por isso é que fugiram do país que soluções é que aches que poderia haver para mitigar um bocadinho estes sim eu diria que há duas uma é mais apoio médico psicológico o que nós chamamos MHPSS ou seja Mental Health and Psychosocial Support não existem existem mas em quantidades muito reduzidas na Grécia a nível estatal praticamente não existe não há pessoas a querer trabalhar os recursos não são investidos aí ou seja por exemplo na Grécia eles têm uma autoridade específica que trabalha uma autoridade médica que trabalha dentro do campo de refugiados às vezes nos campos de refugiados há um médico e há um psicólogo ou um psiquiatra por exemplo neste momento no campo onde eu estava a trabalhar não existe nenhuma psiquiatra nem psicóloga portanto não dá para dar apoio nesses casos a segunda questão é a questão das condições de vida ou seja mesmo que as pessoas tenham acesso a algum apoio de saúde mental por exemplo porque recebem ou milagrosamente através do Estado ou através de organizações que trabalham nesses tópicos não é possível fazer um tratamento e uma uma melhoria se depois vivem em situações em que não se sentem seguras com condições desumanas a viver numa tenda com outras cento e tal pessoas sem excesso de água para tomar banho sem comida regular etc o que as autoridades gregas fazem às pessoas que estão a acabar de chegar há muitas organizações investigadoras que consideram também tortura interrogatórios buscas violência violência física e sexual ou seja em casos de pessoas que já estão em terra firme digamos assim e que são colocadas em barcos de borracha pelas autoridades e deixadas em alto mar pelas autoridades isso acontece? sim ainda recente no ano passado bem a meio do ano passado pela primeira vez uma situação destas foi filmada e o New York Times relatou esse caso todos os dias todas as semanas mas provavelmente todos os dias há casos nestes como é que é lidar com essa frustração ou seja de perceberes que é tão pequenina no meio de um problema tão grande que envolve milhares e milhares de pessoas? é difícil e foi uma das razões que me levou também me afastar agora para um bocado do local porque é difícil mas ganhamos esperança e capacidade ou que acreditamos quando acreditamos muito e queremos achar que é possível alterar ou também pelas próprias pessoas com quem estamos a trabalhar e a dar apoio ou seja os próprios refugiados nos dão como é que é possível terem ultrapassado tudo o que tiveram que ultrapassar para chegar aqui e continuarem a sofrer violência portanto isso dá-nos apoio de não querer desistir porque se eles não desistem nós não temos esse direito de desistir não continuas otimista de alguma forma mais pragmática mas ainda otimista sim o otimismo é o que te faz continuar mas sabendo no que é que tu te moves exatamente não tendo demasiadas esperanças injustificadas no cenário ideal como é que imaginas isto a ficar numa situação mais favorável quanto tempo seria necessário é assim eu acho que não seria muito difícil se houvesse uma completa alteração do discurso político e da sociedade em geral porque não é só o discurso político obviamente sim até porque o discurso político até na Comissão Europeia sim em todo o lado a nível nacional e a nível europeu e a verdade é que como eu disse anteriormente a percentagem de pessoas que chegam são muito poucas e a outra verdade paralela é que os países europeus precisam de população de qualquer das maneiras e portanto a maior parte destas pessoas se tiverem a capacidade e os instrumentos necessários querem ajudar e continuar a trabalhar e viver uma vida independente portanto não querem depender como certos discursos dizem querem depender de apoios e subsídios e não sei o que pelo contrário queria agradecer à Inês Avelanche pela sua disponibilidade e coração no fundo fiquei fã dela devo confessar quanto às mulheres que morreram Farana e Mariana serão para sempre lembradas não só dentro da comunidade ismaelita como fora dela pela coragem perseverança e trabalho que levaram a cabo para um mundo melhor sabemos que Mariana era fanática pelo suporting e no estádio José Alvalade chegaram mesmo a homenageá-la eram mulheres extraordinárias assim eram descritas e fazem falta e morreram cedo demais no guião locução edição Rita Camarneiro produção Guilherme Michelini banda sonora original de Pedro Durão investigação Domingos Nobre Inês Marques e Rita Camarneiro marketing criativo Tatiana Medeiros sonoplastia Martinho Cardoso Para assistirem ao domino ao vivo basta participar em clubin.pt e segue a terceira e última pista aqui vai tornou-se um símbolo LGBTQIA+. é muito fácil já toda a gente sabe qual é passem em clubin.pt para participar e mais uma vez boa sorte aproveito também para sugerir uma nova série do IMC Crime The Serpent história de um criminoso a serpente se que nada dizem em português é mais fácil retrata a vida e obra entre aspas de um assassino cujo alvo eram essencialmente turistas ocidentais hippies que visitavam o sudeste asiático ora este homem que era mau como as cobras não só tratava de os drogar como a seguir matava os pobres turistas e roubava-lhes a identidade esta série conta com testemunhos de familiares vítimas polícias advogados e conta também com arquivos pessoais deste assassino conhecido como serpente estreia já dia 20 de abril no IMC Crime este foi o Domino um podcast da IMC Crime eu sou a Rita Camarneiro podem sempre enviar as vossas sugestões para a página de Instagram do Dominó que já agora sugiro segui-la lá partilhamos várias imagens de bastidores e alguns conteúdos fora podcast muito obrigada a todos os ouvintes pelo carinho e qualquer coisa podem também enviar mail para hey arroba ritacamarneiro.com muito obrigada e até à próxima tchau tchau